E ressuscitou Lázaro Milagre não se explica Milagre não se explica Milagre é milagre Não tem explicação, não tem lógica Milagre não se explica Milagre é milagre Fazer o que o homem não pode fazer Isso é que é milagre Como é que se explica Se a criança estava morta E ele a ressuscitou Como é que se explica Acabou o vinho da festa E a água em vinho transformou Como é que se explica Uma mulher que há doze anos Estava enferma por incrível Se eu tocar em Jesus Cristo Eu sei que vou ser curada E o milagre aconteceu Milagre não se explica Milagre é milagre Não tem explicação, não tem lógica É milagre Milagre não se explica Milagre é milagre Fazer o que o homem não pode fazer Isso é que é milagre Isso é que é milagre Como é que se explica A transformação de vida A transformação de vida Um aterro a transformação de vida Um aterro ajoelhado Humilhado ao pé da cruz Nada disso, nada disso se explica Pois milagre não se explica É mistério de Jesus Milagre não se explica Milagre é milagre Fazer o que o homem não pode fazer Milagre é milagre Milagre é milagre Fazer o que o homem não pode fazer É milagre acontecendo aqui É milagre, é milagre Não tem explicação, não tem lógica É milagre, milagre, não tem sim Milagre, é milagre Fazer o que o homem não pode fazer Isso é que é milagre Fazer o que o homem não pode fazer Isso é que é milagre Dá uma alabação Mais aí, mais aí Ali me cai Deus diz assim Prepare, Makai, as vossas botijas Prepare as vossas botijas O que põe e estica as mãos assim Porque Deus vai começar a encher É uma unção de autoridade É uma unção de poder Recebe 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 Uma nova unção Uma nova unção Uma nova unção Deus coloca nas mãos das mulheres Passa-se com a mão E começa a receber Com a cadeira do Espírito Santo Com a cadeira do Espírito Santo Vem, 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 vem Mais, mais, mais Mais, mais, mais Sobre as mulheres Sobre as mulheres Recebe mais Mais, mais, mais Um novo tempo Um novo tempo Um novo tempo Deus começa a fazer nesse lugar Um novo tempo Deus começa a fazer nesse lugar Um novo tempo Deus começa a fazer Nesse lugar A glória do segundo tempo Será melhor do que o primeiro tempo Percebe esta palavra Esta noite Pode abaixar Pode abaixar Põe o louvor de adoração Para mim Só o fogo Ela mandou o recado Ela vai Deus está passando Estou curando Estou limpando as paredes Estou Chega Alabacai Recebendo lágrimas E tirando lágrimas No meio de vocês Alivina de Alevecá E o Senhor Para dizer Se vocês crerem E permanecerem Na fidelidade Comigo Eu farei Grandes milagres No vosso meio Alevecá Se a unidade Prevalecer Nesse lugar Se a unidade Prevalecer Nesse lugar Então os milagres Começarão a acontecer Alivina de Estébia Eu sou o Senhor E não me deixe Escarnecer O que o homem Semeia O homem Cole Por isso Elabacai E Estéia Se prepare Porque Deus Está trazendo Vestimentos Novos Sobre vocês Já lá Não nem Enro De Cão E Estéia Há muito Ferimento Ó o Senhor Diz Eu estou sarando Nessa noite Estou preparando Vocês Para um novo Tempo Que estou trazendo Eu quero Declarar E já profetizar O que eu profetizei Na igreja Pastor Sérgio Documentações Regularizadas Documentos Grincar Na calumpe As fé Nas mãos Daqueles Que precisam Em nome Do Senhor Jesus Cristo O levanade O cano E Estébia Todo roubo Do inferno O cano E Estébia O Senhor Diz Traficado E Estébia Estou anulando O mercado E Estébia Nesta noite E trazendo Um tempo De alegria Um tempo De regocígio Um tempo De unção Um tempo De autoridade Um tempo De poder Um tempo Que transforma As vossas lágrimas Em alegria O vosso pranto A tristeza E alegria Eu sou Que sou Que sou Que sou Que sou Um tempo Um tempo Um tempo Um tempo De um tempo De um tempo De um tempo De um tempo O Senhor Diz assim Também Coloque as vossas Vidas Voltar Se necessário For Comece Novamente Mas não continue Da maneira Que está Comece Novamente As coisas Através Atrapaça Um dia Na vida De um homem Na vida De uma mulher Que ele vai ter Esse encontro Com o anjo Ele vai ter Que olhar Para os olhos Do anjo E o anjo Pergunta Para Jacó Qual é o teu nome O anjo Sabia Quem era Jacó O anjo Estava com a ficha De Jacó Na mão